Como consultar a situação do veículo se seu veículo é registrado no DETRAN da Bahia. Meu nome é Jaime Marques e neste canal eu posto tudo sobre documentos de veículo. Se você caiu neste vídeo e seu veículo não é registrado no DETRAN da Bahia, eu tenho uma playlist completa de como consultar a situação do veículo. Inclusive, nessa playlist tem um vídeo onde eu mostro como consultar a situação de um veículo registrado em qualquer estado. Só lembrando que por lá não mostra se o veículo está atrasado, não mostra se o veículo contém débitos, só mostra outras restrições como bloqueio, como comunicação de venda, queixa de roubo ou furto, se tem envolvimento com o Tribunal de Justiça e etc. O vídeo aqui é para consultar se o licenciamento está em dia ou não. Para isso nós temos duas formas para consultar se o veículo está em dia, se o veículo é registrado no DETRAN da Bahia e eu vou te mostrar como fazer isso agora. O primeiro passo é você digitar no seu navegador o portal de serviços DETRAN Bahia. Eu vou deixar esse link na descrição para facilitar para vocês. Entrando nessa página, você vai clicar aqui na opção licenciamento e infrações. Só lembrando que para você fazer esse tutorial, você precisa entrar com a sua conta GOVBR. Se você não tem conta GOVBR, aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando como criar a conta GOVBR. É só você assistir esse vídeo e depois você vai lá ver como criar a conta GOVBR. Então, para nós seguir com o tutorial, como consultar a situação do veículo, se o veículo é registrado no DETRAN da Bahia. Aqui nós precisamos colocar o nosso CPF, colocar a nossa senha e clicar em entrar. Ao abrir para essa página, você novamente terá que clicar nessa opção licenciamento e infrações. Aqui você vai precisar colocar o RENAVAN do veículo e clicar em pesquisar. Nessa primeira opção, onde está escrito informações gerais, ele mostra os dados do veículo, nome do proprietário. Se você clicar nessa opção, débitos anteriores, ele vai mostrar se esse veículo tem débitos. Licenciamento, ele mostra o que está devendo. Infrações, se o veículo tiver alguma infração, ele vai mostrar aqui. Aqui, situação do CRLV, aqui ele mostra os últimos dois anos, se o veículo está pago ou não. Por exemplo, esse veículo, ele não foi pago licenciamento nem em 2023 e nem em 2024. Então, é por aqui que você consegue consultar a situação do seu veículo. Mas não é só isso. Clicando aqui na página voltar, aqui você vai clicar nessa opção, situação do veículo. Novamente, você vai colocar o RENAVAN, vai clicar em pesquisar. E, novamente, informações gerais, você tem aqui as informações do veículo, nome do proprietário. E clicando aqui nessa opção, restrições, você vê se o veículo tem algum bloqueio, restrições, comunicação de venda. E é seguindo esse tutorial que você consegue consultar a situação do seu veículo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Também conto com a sua inscrição. O vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima.